Está valendo! Começa a grande partida que estava prometida para o Xbox One e Playstation 4. A demonstração de Pro Evolution Soccer 2015 chega com tudo à nova geração e nós vamos narrar tudo em primeira mão e dar um parecer deste jogaço que promete muita bola na rede. Como já rolou em outras demos, a prévia de PES 2015 tem uma boa variedade de equipes. Alguns dos mais famosos times da Europa estão aqui, incluindo o Barcelona, o Bayern de Munique e o Napoli. A escalação é a mesma do mundo real e você pode jogar com os melhores craques do momento, até com alguns jogadores brasileiros. Os uniformes são muito parecidos com aqueles que vemos na TV, o que deixa o jogo bem convincente. Na demo só dá para jogar amistosos contra o PC ou contra os amigos. Dá para configurar o tempo de partida para 10 minutos, o que é ótimo. Ah, e o melhor de tudo é que no fim da pelada não é preciso ficar vendo o trailer do jogo, como acontecia antigamente. Bom, agora vamos falar do que você quer saber. Afinal, tá ou não tá bonito na nova geração? Os vídeos no YouTube não dão uma boa ideia do realismo nos gráficos do PS4 e do Xbox One. A verdade é que o jogo está muito caprichado. A demora da Konami para trazer o jogo para a nova geração parece que valeu a pena. Os personagens estão bem modelados e muitos são parecidos com os atletas de verdade. As expressões faciais são convincentes e a movimentação está mais natural. Os uniformes são maleáveis, mas não do jeito que vemos em uma partida de verdade. Na hora do replay dá para ver que os jogadores parecem que são de cera. É só ver na iluminação. Dá para perceber que falta certo cuidado, principalmente quando usamos o replay e vemos que os atletas se atravessam. O estádio da Konami está bonito. O gramado parece sintético, mas a ambientação está legal, com um balanço aceitável no jogo de luz e sombras. No Xbox One, percebemos que o jogo mostra alguma lentidão na hora de mostrar o cenário durante o loading. Os gráficos da torcida ainda são fracos, o que dá para ver principalmente nas câmeras de replay. Mas a Fox Engine faz muito bonito na nova geração e supera as mancadas do PES 2014. Deixando os visuais de lado, vamos falar da jogatina. No PES 2015, o bom e velho estilo arcade da série é retomado. O jogo está muito rápido, os dribles são fáceis e o dinamismo dos jogadores é um diferencial. O sistema de passe com o auxílio de seta continua, o que dá a chance de enganar o adversário. A inteligência artificial não está muito inteligente. Em nossos testes, mais de uma vez o computador não tentou tomar a bola quando ela estava nos pés do goleiro. Além disso, aquele velho truque de fazer faltas fora de lance ainda funciona. Isso até que é bem divertido. A dificuldade do PES 2015 está equilibrada. O nível normal continua fácil e o estrela apresenta certo desafio. O sistema de lesão na demo não funciona muito bem. Agora rola certo realismo no comportamento do goleiro, que às vezes dá uns frangos desnecessários. Bater pênalti ainda é uma ótima experiência. É fácil marcar um golaço e não é difícil realizar uma defesa. Ah, falando em chutes, aquele velho esquema de ter uma única oportunidade de encher a barra de força do chute continua igual. O que pode ser ruim nas primeiras partidas em que você ainda não tem noção do nível de força que precisa usar na hora de apertar o botão. No mais, a demo do PES 2015 está excelente. Ainda não tem narração, mas isso virá na versão final. O replay está excelente e dá para conferir todas as mínimas ações em detalhes. A Fox Engine mostra que vem com tudo para esta bela partida que vai rolar nos consoles da atual e da antiga geração. Vale a pena experimentar. Confira também as nossas impressões no site do BJ. E até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho